O circo dos anões, Silvio. É o circo Pindorama. Olha aí, beijo de Silvio. Muito frevo, Silvio. Olha, não é frevo, você não tá em Olinda. Estamos aqui a 130 quilômetros na Grécia de Venebucano, na cidade de Caruaru. Pra quê, Fesgo? Pra quê? Pra conhecer hoje o circo Pindorama. Um circo que só tem anão, Silvio. Você não vai acreditar, o circo que o dono é anão, o bilheteiro é anão, o pipoqueiro é anão, e os artistas são anões. É uma micro pequena empresa. Exatamente, né? É, tá bom, tem cada anão que tem uma perna gigante. Aliás, Silvio, é um circo que inspirou um documentário. Mostra as imagens aí do que é o circo Pindorama, o dia a dia dos anões aqui do circo. Só um pouquinho, que a gente vai mostrar mais. Um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom, obrigado. Trabalha no circo, Elton? Sou secretária da cantora Grete. Tá, mas o que tem a ver a Grete com o circo dos anões? Hoje ela tá fazendo show hoje aqui. Sério mesmo? Eu vou embora, não vou nem entrar no circo. Não, para, para. Não, eu não vou embora. Tchau, Jair. Para. Show de quem? Show de quem? Grete. Show da Grete. Show da Grete, peraí, gente, eu vou embora. Vamos ver a Grete, é legal. Tá bom, vamos ver a Grete. Vamos ver a Grete, hein. É, atenção, Aranço, nascimento mini-crack. O que você faz no circo? É o anão do Jardim do Circo. Fico aqui só, mesmo, organizado. Será que a gente vai ter que entrevistar todo mundo de joelhos? Todo de joelhos. Aliás, daqui a pouco, um clipe no final com Nelson Né, de vez do Silvio. Tem bastante anão. Sete irmãos, todos. Ou seja, só falta brinca de neve, né? Já tem sete anões. Você é casado com o anão ou a sua mulher é mais alta que você? Eu não tenho um porém. Não gosto de mulher pequena. Mas como é que você faz assim, rapaz? Fazendo, meu filho. Uh! Tico que é uma morte. Essa aqui é a outra irmã nossa, que é a Azuleide. Ô, Azuleide! Azuleide! A cara da Marlene Marfos com reflexo. E aí, vai falar o que vocês querem. Me disseram que você é a rainha aqui do circo? Bem, o povo fala, né? Eu não sei, né? Você acha que você dá mais caldo que a Gisele Bündchen? Acho não. Eu sou eu e o boi no lábito. Além de pipoquina, ela também é artista de circo. O que é que você faz no circo? Pererém, 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 pererém. Pererém, pererém. Vem dançar comigo. Vamos ver que dança. Pererém, pererém, pererém. Pererém, pererém. Segura! Olha só! É o mini crack dançando. Segura! Olha só! Segura! Olha só! Zuleide, há quanto tempo você faz pipoca aqui? Todo tempo. Todo tempo? E no saco você balança a pipoca ou deixa balançar o saco? Balanço saco, balanço de achacota. Você é casada, né? Tô. Há quanto tempo? 21, 22 anos. Mas de vez em quando dá uma pula a serra. Você não pula a serra, não. Não consegue, né? Mas você deve ter muito homem assistindo agora no pânico querendo namorar a Zuleide. Com vocês, a garota nânica, Zuleide. Zuleide. Pessoal, aí tem os ônibus aqui. Vocês moram aqui, é isso? Isso. É a nossa moradia. Pô, rapaz, tudo bem? Essa casa de vocês, aqui é o seu nome? Lindomar. Lindomar. De Lindomar, você não... Como é que você dá? Lindomar é o marido da Zuleide. Como é que você conheceu a Zuleide? Passaram consigo na minha cidade. Começamos a namorar e estou aqui até hoje. Como é que essa paixão, assim, ela é, 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 ela é muito bonita, ela é divertida. Ela é folgosa. Mas é, mas ela é baixinha. Isso não é um problema pra vocês dois. Trabalha nada. Não precisa de cama de casal, né? Não, você faz em cima de um travesseiro. Olha aqui o filho dela mesmo, olha só, rapaz. Como é que você se chama? O Hélio. Mas você tem quantos anos? 21. Você é namorada? Eu sou casal. E a sua mulher é grande ou pequena? É grande. Olha só a mãe chegando ali, ó. Olha só, olha só. Vem cá, Azuleide. A gente tá aqui dentro do trailer. E eu acho que o amor é lindo em todos os aspectos. E nesse momento agora, o Pânio gostaria de ver como o casal se beija. Como é que é? Em pé. Música de amor. Começa agora o programa Em Nome do Amor. Aê! A mulherada quer saber. A mulherada quer saber. Diz que do anão é proporcional ao tamanho de outras coisas. É verdade, você tá com ele porque diz que o negócio é... Não, eu tô por ele porque eu gosto dele. Aê! Tamanho do documento, tamanho do documento. Não, se fosse eu andaria com o pinto na carteira, mas não é. E vocês fazem tudo, né? Você mesmo se pinta, você mesmo se veste. Uhum, tudo é a gente. Como que surgiu o circo? Meu avô casou com minha avó e foi tendo os filhos. Aí daí os filhos tiveram outros filhos anões. Foi um, assim, ah, vamos criar um circo de anão. Não, não foi assim. Você acha que por você ser anão, você consegue fazer mais graça? Você consegue ser mais engraçado? Vamos dizer mais querido. As pessoas, ah, que bonitinho, ele é pequenininho, educado. As crianças gostam. Ah, que bonitinho. Quer chupir? Para a cabeça de um c... doida. O que é isso? Pode fazer a pergunta. Aaaaaaah! Que susto que eu ver não acordou a criança. Cada trailer é uma história diferente, é uma história divertida. Olha a cozinha do trailer aqui, ó. Agora, como é que ele faz para cozinhar? Ele bota aqui o que? O micro-ondas e sobe em cima? É tudo pequeno, assim, ó. O copo é pequeno, olha o copo aqui. É pequeno, o copo é pequeno. Como é que você se chama? Rogério. Você é irmão daquele rapaz, o Gilberto? Isso. Que estava na portaria do circo? Isso. Você é um dos donos do circo? Também, faz parte. A nossa família são dozes... Filho, dozes. Dozes pequenos. Dozes muçunzes. Silves. Você parece o Nelson Né de mais novo. E é? De rosto. Essa aqui é a sua filhinha? Essa aqui é a menorzinha da turma. Qual que é o seu nome, linda? Manado. É muito organizado. Vocês têm o trailer, vocês têm carros. Você dirige também, Rogério? Dirige. Sério? O teu carro está aí? Está aí na porta. Vamos lá mostrar. Vamos saber agora como um anão dirige um carro. Vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ele alongou com o ferro o acelerador, a embreagem e o freio. Olha só. Por que você não comprou um minibug, um autorama? Não era mais fácil? Você está vendo imagens exclusivas do Nelson Né de dirigindo um carro. Se tudo passa, tudo passa. Olha só, dando cavalo de pau. Calma, calma. Faz o cavalo de pau. Calma, calma. Por favor, não, 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 não. Não, não, não. Por favor, por favor, não. Não, por favor, não. Não, não, não. A abertura do nosso espetáculo, vou te botar para jogar facas em tu lado. Não, não vou, não. Daqui a pouco o mesmo... Não, não vou, não. Tenho medo. Não se mexe, seu animal. Eu estou sabendo que tu topa tudo. Daqui a pouco o repórter mesmo vai estar no lugar da irmã dele, da Azuleite. Ele vai ficar na tábua, na tábua de facas. Esse aqui é o atirador de facas. O atirador mais jovem é atirador de facas. Eu não vou num chão, uma coisa que não vai acontecer. Vai, vai, vai ou não vai? Oi, agora, no meu do saco. Negue, chefe, negue, chefe. Tem mais palhaço aqui ou não tem? Quem que é esse aqui? Palhaço Pindobinha. E aí, legal? Vai legal, qual que é o seu nome? O meu é Pimetinha. Como é que vai a sua rosquinha? A dele já tá queimadinha. Qual que é o nome de vocês? O meu é Claudio. E o seu? Gleidiomar. Gleidiomar. Sua mãe gostava de você? Oxe, vai começar já? Já, vai começar. Vai começar o espetáculo, vamos começar. Vamos lá. Começou o espetáculo. Começou o espetáculo, Silvio. Começou o espetáculo. Olha a nãozinha lá, Silvio. Olha a nãozinha bailarina da abertura do circo. Depois da Mulher Melancia, vejam só a Mulher Ervilha. O que é isso? Eu chutou o saco dele. O que é isso? Tá vendo aquele trailer ali, ó? Aquele trailer pequeno escrito circo. Lá dentro está o locutor, que também é anão. Pode aplaudir. Parece o Raul Gil, né? Vamos aplaudir. Minhoquinha, cabelo, esse aplauso. Olha o palhaço Minhoquinha, o menor palhaço. Batatinha quando nasce, espalha a rama sem preguiça. As mocinhas quando casam, pensa logo na linguiça. Você está vendo nesse momento o primeiro anão Michael. Jackson do Brasil. Ele vai fazer o moonwalk, ó. Vou contratar no lugar da Maísa, muito bom. Meu Juninho, do circo Pindorama, o circo dos anões. Peraí, peraí, peraí. Não, para, Silvio. Para de rir, Silvio. Era uma vez o mesmo. Peraí, 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 peraí. Em nosso picadeiro, ela, a rainha do rebolado, Gretchen. Cadê os aplausos? Ah, não, pelo amor de Deus. O show da Gretchen, cara. O que tem a ver a Gretchen com o circo dos anões? Tem a tudo a ver. A Gretchen está com um mundão maior do que ela tinha antes. Ah, sem dúvida. Olha o tamanho do peidador. Depois que ela não conseguiu entrar como prefeita da cidade dela, a Gretchen agora continua mostrando a sua buzanfa para o Brasil inteiro. Se eu fosse criança, chegasse a Gretchen dançando conga la conga, eu tenho certeza que eu ia desmaiar, cara. Não ia conseguir dormir. Na sua época, a Gretchen fazia, rebolava, não? Rebolava. Foi a primeira mulher que eu admirei. O Spino Pipoca, em mim. A gente não sabia que a Gretchen fazia show no circo dos anões. Porque eu sou anã, só que eu sou uma anã, tomou uma vitamina. Na bunda, né? Azulejo e Rogério. O atirador de facas. Não, eu não vou, não. Olha a dança dele, Silvio. A Azulejo é bailarina profissional, Silvio. E agora vai tirar as facas ali, Silvio. Você vai lá. Você sabe por que eu não vou? Porque é tudo anão ali que joga facas. Não, não. Eu não sou anão. Ele não vai conseguir se acertar em mim. Ai, 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 ai. Senhoras e senhores, vamos ver. Agora, olha só o perigo. Olha só, não desconcentra mesmo. Oi, aê. Ai, meu Deus, está dançando na tábua. Bom dia, bom dia. O repórter Vesgo agora vai na tábua de facas. Você acredita? Você acha que ele não vai regar? Vamos ver agora. O atirador de facas, Rogério, está convidando o repórter Vesgo. Agora ele me f*** também. Me chamou também. Caramba, vai com calma então. Não se mexe, seu jumento. A faca não foi esterilizada. Ele pode pegar um tétano. Ele pode pegar um tétano. Peraí, 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 peraí. Não, para, Silvio. Para de rir, Silvio. Não se mexe, seu animal. Ele pode pegar um tétano. Ai, ai, oi, oi, oi. Agora, no meu do saco, no meu do saco, no meu do saco. Conseguiu. Conseguiu. Vai você agora, Silvio. Olha, eu vou mostrar para vocês de casa que eu vou também. Vai, Silvio, vai. Vou jogar as facas nele com fogo. Não, não é, que fogo que não. Não, peraí, vai, não com fogo não. Vai, 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 vai. Fogo. Vai, bonzão. Onde é que eu faço aqui? Olha a cara de desespero do Ceará lá. Olha a cara de desespero. Oi, quem é o lugar? Está pegando fogo? Oi, quem é o lugar? Está pegando? Oi, vindo, galera. Sai daí, Silvio, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, pô. E é queimando a roda da fortuna, meu. Caramba, cara. Vai chover canivete. Silvio, pela primeira vez. Obrigado. Aceitou um desafio, cara. Agora fala para a gente aqui, ó. E agora é com vocês. E agora é com vocês. Nelson Nede. Nelson Neld. Neld. Agora é com vocês, Nelson. Nel, nasceu Nel. A gaga de Nels. Para terminar essa matéria, Nelson Nede e os anões cantando no Ciclo Pindorama. Nelson Nede cantando no Ciclo Pindorama. Aê! Mas tudo passa, tudo passará. E na vida, na vida, na vida, só se encontra a felicidade, quando se perde um grande amor. A gente, só se encontra a felicidade, quando se perde um grande amor. Obrigado! Obrigado! Tchau, gente!